Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a parte 2, né, do vídeo de faxina, gente, eu tô aqui com as coisinhas que eu vou usar, olha Eu vou usar, gente, é uma coxa de cama super linda, novinha que eu tenho, que a minha mãe me deu Aí ela é assim, gente, ela parece uma cor de ouro, sabe? Mas só que não é ouro, é mostarda Ó, aí ela é assim, ó, tem essa flor muito bonita nas almofadas e tem a coxa de cama também Ela faz um tempão que eu não uso, eu não gosto muito de usar porque ela é branca e eu não posso botar na máquina, eu tenho que lavar na mão, então eu quase não uso Aí eu vou usar também, gente, essa cortina que a minha irmã me deu, ela é uma cortina super longa, então no lugar dessa cortina aqui, ó Essa cortina de florzinha que já tá um tempão ali, eu vou usar a cortina que a minha irmã me deu, gente, ela é super grande E meu esposo vai colocar pra mim que é lá em cima e eu não consigo botar Aí, gente, olha aqui como é que ela é, olha como é bonita Ela é assim, eu não vou passar não, viu, gente, botar amarrotada do jeito que tá porque eu não vou passar uma cortina enorme igual essa não Olha Aí ela é vermelha, tá, gente? Não é vinho, é vermelha Se aí tinha aparecendo vinho, ó, aí é esse tom de marrom E também pretendo usar aqui no quarto esse tapete aqui, olha, que a minha cunhada me deu, eu nunca usei ele, esse corujinho, olha Mostrei até no vídeo das compras, né? Das compras não, das coisas que eu comprei lá no Ceará, olha Então, gente, eu vou começar logo a mostrar que é o quarto, como tá bagunçado pra vocês Sabe por quê, gente? Já são 5 horas da tarde, eu só invento de fazer faxina quando tá ficando de noite Eu não tenho ânimo nenhum pra fazer nada de manhã Eu até, de vez em quando eu tenho Mas eu não tenho ânimo pra fazer de manhã nem de tarde, porque o sol tá matando Então, quando já bater nas 5 horas da tarde, já me dando ânimo, entendeu? Aí é o que eu vou fazendo Então, eu vou mostrar aqui o quarto pra vocês que tá zoneado, gente, tá bagunçado demais Eu ia obrigar meu marido a limpar essa mesa do computador dele Mas como ele não tá aqui e vai me atrapalhar, vai ficar de noite pra me limpar Então, eu vou deixar, vou deixar, olha, eu vou limpar, né? Vou mandar ele limpar só dentro do computador, que eu tenho medo de quebrar alguma peça Então, eu vou mostrar aqui o quarto, como é que tá pra vocês e chega de enrolação, né, gente? Então, gente, eu tava com muita vontade, né, de tirar essa cortina Porque, ô, coisa feia essa cortina Mas se eu tirar, gente, eu não tenho uma porta pra botar no lugar Então, vai ficar ela assim mesmo, feia, mas vai ficar Vou guardar, gente, essa bolsa aqui do meu esposo Aqui é a bolsa que eu faço sobrancelha, olha, minhas coisas ficam aqui dentro Aí, gente, tava lá fora Aí, como eu limpei a sala ontem, né, tirei pó de tudo, arrumei Botei ela pra cá, mas já vou botar lá pra sala de novo Que eu tô usando sempre Aí, aqui, gente, é uma bolsa do meu esposo, olha Que ele usa, né? Usa pra trabalho, usa pras coisas Aqui é roupa pra costurar Aqui é uns crochê que eu não vendi ainda Que tão aqui E ali, naquele negócio de cafeteira Tem uns produtos da Natura Que eu vou tirar esses troços tudo daqui Vou arrumar um lugar pra botar Aqui tem um ventilador que eu não uso, gente Que fica aqui também calhado Gente, ô, ô, pessoinha pra juntar coisa que não usa Sou eu, né? Mas aí eu vou dar um jeito em tirar essas coisas daqui A cama eu não arrumei, né? Porque já que eu vou trocar o lençol de cama Eu falei, ah, vou deixar até mais tarde Eu vou perder tempo arrumando cama agora Eu não Então eu não arrumei hoje, né? Já acordei, já deixei bagunçada Aqui é pra não poder arrumar E vamos lá Sim, basta a cama Eu nem vou mostrar agora pra vocês Só depois que eu puxar a cama do lugar Porque tá podre Aqui em cima, gente Tá sujo Eu não sei se vocês conseguem ver Não, vocês não conseguem ver, não Mas tá cheio de poeira, gente Cheio de poeira mesmo Porque meu esposo não tem cuidado com as coisas dele Pensa num homem que não tem cuidado com as coisas É ele Ó Aí É... Tá cheio de poeira o pobre do computador, olha Tá vendo? E olha, gente Que eu tô limpando aqui de vez em quando Toda semana quando eu limpo a casa Eu passo o pano aqui Mas aqui entra muita poeira, ó Aqui em cima tem fone, computador Nessa parte aqui também, ó Tem meus cadernos do curso que eu tô fazendo Depois vou falar pra vocês qual é o curso É... Aqui também, ó Cheio de poeira Essa mesinha eu vou tirar poeira Aqui em cima também tem umas coisas que eu vou tirar daqui Que tá super bagunçada, olha E é isso, gente Não tem muita coisa, não Mas aí eu vou começar limpando Primeiro, gente Eu vou... Arrumar a cama Não, não vou arrumar a cama, não Primeiro eu vou arrumar esse estante aqui Essa prateleira, né Organizar tudo Tirar as coisas que não era pra estar ali E depois, gente Eu vou arrumar a cama Porque eu só posso arrumar a cama Depois com o meu esposo Trocar a cortina Aquela cortina ali Quando ele trocar Aí sim eu posso... Eu acho que não tá dando pra você ver direito Assim que ele... Trocar a cortina Porque ele sobe em cima da cama Pra poder trocar a cortina E aí, gente Se eu botar o lençol novo Vai sujar, entendeu? Então é melhor que ele suba no velho No sujo E depois é que eu boto o novo, entendeu? Então eu vou tirar essas coisas daqui Que eu só vou usar depois E esse tapetinho, gente Eu vou botar no... Então, gente Agora eu vou tá tirando as... Teia de aranha Eu vou tirar agora Porque se eu deixar pra tirar depois Vai cair teia de aranha E depois eu vou ter que tirar pó de tudo de novo Porque às vezes cai algum farelinho, né, gente Então eu vou tá tirando elas aqui, ó Porque elas ficam bem em cima do PS4 Então é melhor tirar logo E depois limpar ele Entendeu? Fica cheio de tracinha, gente Traça, cheio de aranha Então, gente Agora eu peguei aqui uma flanelinha Pra mim tá limpando aqui em cima do PS4 Nessa mesinha Aí depois vou limpando os outros móveis Deixa eu baixar aqui pra vocês verem Tchau, tchau Tchau, tchau Aí, gente Eu tô tirando essas coisas assim, ó Tudo que tão aqui em cima não é daqui O que é pra ficar aqui em cima mesmo É só esses jogos aqui, ó Que é do meu esposo E aí, gente Eu vou... Eu vou tirando assim a poeira E depois eu passo um paninho seco Aí esses jogos, gente Eu queria organizar eles Mas eu acho que eu vou deixar eles tudo assim, ó Enfileiradinho Eu acho melhor Porque aí Quando ele quiser pegar Ele só pega aqui Entendeu? Porque não tem um jeito Eu acho que eu tenho que comprar Um suportezinho, ó Pra guardar os jogos, né? Ó E esse potinho aqui, gente Fica guardado pendrive Esses negocinhos aqui, ó De colocar no controle do PS4 No controle da televisão Então Eu só tiro o pó mesmo, ó E vou deixar do jeito que tava Não vou nem mexer, não Deixar assim Acho que fica mais bonitinho Agora eu vou limpar, gente A mesinha do computador Confesso pra vocês Que eu não gosto De limpar essa mesa Não gosto Porque é muito detalhado assim, ó O teclado, gente Fica cheio de poeira É muito chatinha pra limpar Só o dono mesmo pra limpar Ó Que eu detesto Aí tem que limpar a tela Passar álcool na tela Tirar os pozinhos Todo dia isso aqui tem pó Não sei como é que cria Tão pó assim Tchau 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 Então, gente Já tirei o lençol da cama Coloquei tudo em cima Dessa poltrona aqui, né Da cadeira do computador Agora eu vou tá varrendo aqui atrás Tirando a poeira de tudo Porque depois não vai ter como Eu lavo essa parte Então eu tô afastando aqui a cama, ó Pra ele poder varrer É bem difícil, gente Depois que a mesa do computador Entrou aqui Ficou muito difícil pra mim Limpar essa parte aqui da cama Então Eu vou varrer aqui, ó Tchau 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 E, gente, olha, eu coloquei o... Ai, onde é que eu tô com a cabeça, hein? Botei e foi dentro do balde, olha. Mas aí, gente, eu vou colocar aqui de novo. Aqui, ó, mais IP desse negócio aqui, ó, da minuano. IP, eu tô trocando o nome de tudo. Mais detergente e água sanitária. Pronto, agora tá tudo certo. Então, eu vou jogar aqui no chão e vocês vão vendo aí, ó. Deixa eu tirar esses produtos de limpeza daqui. Aí, gente, dentro do balde d'água, eu vou colocar esse cheirozinho aqui, ó, que é o Al Perfumes. Um pouquinho. Pra poder passar na casa, tá? Aí, gente, a cozinha eu vou limpar separada. Vou limpar... vou lavar a cozinha toda separada. Vou limpar tudo. E aí, gente... E aí, gente... Música Esse pano aqui, olha Pano de chão e vou tirar Todo o excesso, tá Eu só dei uma esfregadinha pelo meio Porque se eu aproximar muito Dos móveis, vai acabar manchando Aí o que que eu vou fazer Vou tirar o grosso, né E vou lavando aqui o pano no balde Passando o pano de novo, lavando E assim sucessivamente, então vocês fiquem Ligada aí, ó Eu não vou lavar o pano não, porque ele já tá limpo Então eu vou tirar o excesso com ele, ó Música Música Então, gente Olha, o chão já tá lavadinho, olha Tudo limpinho, bem limpo mesmo Graças a Deus E agora, gente Eu vou abrir aquela janela lá, né Pra entrar um pouco de vento E secar o chão Olha, gente Meu esposo acabou de colocar a cortina Olha como ficou linda, gente Ela é super grande, gente Olha até onde ela vai Até embaixo, tá vendo? Quase perto do chão Uma cortina super grande Um super presente que a minha irmã me deu, né, gente Olha que maravilhosa Agora, gente Eu vou tá colocando a coxa na cama Pra vocês verem, né, ó Minha cama é bem manchada Acredito que a cama de todo mundo fica assim, né Nunca fica totalmente limpinha Então agora eu vou tá colocando, né A coxa de cama nova Mas desde já eu achei a cortina muito linda, olha Me fale aí nos comentários O que vocês acharam Se ela é bonita E o que vocês acharam Então, gente Coloquei aqui na cama, né Um lençol de elástico Esse lençol aqui é um lençol branquinho Agora, gente Vou tá colocando aqui, olha Os travesseiros nas fronhas Eu vou tá usando também Essas duas fronhas verdes, ó Que eu tenho Pra botar nos outros dois travesseiros Porque eu tenho quatro travesseiros no total Então eu vou colocar aqui, ó Nos travesseiros E arrumar a cama Gente, também daqui a pouco Eu vou lavar a sala, tá Que vocês acompanhem aí Ó E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ele, ó, não bagunça, porque amanhã eu vou lavar a sala e quero que continue até o dia do Natal, tudo intacto. Então, tirei uma coisa fora do lugar, já tem que colocar no lugar de volta. Não adianta deixar fora do lugar. Então, vamos lá, gente, limpar a sala, né? Então, gente, agora eu vou jogando a água aqui, ó, com muito cuidado pra não morar minha mesa, gente, porque se respingar a água, já era. E pega hoje na hora mesmo. Aí eu vou esfregar primeiro essa primeira parte aqui, depois, gente, eu esfrego o restante. Gente, essa minha sala, olha, tem muito tempo que eu não lavo, muito tempo mesmo. Ó. Deixa eu fechar aqui essa porta. Vou tirar esse meu enfeitezinho aqui, ó, que ele pode molhar. Enfeite não, gente, isso aqui é um pezinho de escolar a porta. Aí, vou fechar aqui, olha, pra não lavar aqui de trás da porta. Porque essa porta aqui, gente, pega uma poeira danada aqui de trás, ó. Vou colocar aqui, ó. Olha, gente, como é que tá o chão, né? Cheio de espuma, ó. Eu já esfreguei, então, essa primeira parte aqui todinha, ó. Tá vendo? E tô com bastante cuidado. Aí eu vou, daqui a pouco, vou puxar, né, a água, vou puxando pra frente e esfregando. Ó. Aí no final, gente, eu passo o pano pra finalizar. Mas tá vendo que a espuma tá bem branquinha? Não tá aquela espuma pretona. Eu achei que fosse sair uma espuma preta, gente. Olha que eu tô esfregando com força. Olha, gente. Ixi, tô toda descabelada, meu Deus. É porque, gente, eu cortei uma franja, olha. Cortei um franjão. Aí eu fico assim, meio descabelada. Gente, eu fui pegar o rodo, vocês acreditam? Ó, quebrou. De tanto eu não usar, ficou tipo pulpo. Aí o que que eu vou fazer? Eu tenho que fazer igual eu fui no quarto. Fiz esfregando tudo e depois eu vou puxar com a vassoura. Gente, porque no dia a dia, eu só passo pano com a vassoura. Eu não tenho o hábito de passar pano com rodo. Então, eu quase não uso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, gente, ó. Vim do quarto, né? Lavei essa parte aqui também. Lavei a sala, gente. Tá super brilhosa, bem cheirosa. O chão chega, ficou bem mais branquinho, gente. Mas deu muito trabalho pra poder lavar. Porque eu tive que puxar aquela água toda com pano. E tirando com pano, tô sendo lavando pano lá fora. Porque essa água aqui, ó, já tava cheia de espuma. Então, não tinha mais como eu usar ela, né? Aí, gente, eu vou também passar um pano aqui na cozinha pra não ficar trazendo sujeira da cozinha pra cá. Porque a cozinha eu só vou limpar amanhã. Aí, ó, gente. Ó, o chão super limpinho, brilhoso. Tá vendo? E tudo cheirosinho, gente. Tá muito cheirosinho. Então, é isso, gente. Agora eu vou lá e limpar a cozinha, né? Limpar assim, passar um pano no chão pra não ficar trazendo sujeira. E, gente, eu quero, antes de finalizar esse vídeo, indicar o canal pra vocês que é de uma amiga minha. O nome dela é Alicia Cruz. Eu vou deixar o link do canal dela aqui na descrição, tá? Vão lá conhecer. Ela tá querendo crescer aqui no YouTube também. Não custa nada vocês irem lá, né? Dar uma forcinha pra ela também. Isso vai me deixar muito feliz, tá bom, gente? Então, é isso, gente. Finalizando esse vídeo de faxina, amanhã tem mais. Eu espero que vocês gostem, tá? Compartilha aí com seus amigos pra tá me ajudando, tá bom? E é isso. Um super beijo e tchau, tchau.